Pode entrar! Pode entrar! Pode entrar! Quer hoje? Pode entrar, já acabamos aqui rapidinho. Você tá bem? Tranquilo? Até bom pra você estar aí no Google, o negócio na internet, saiu um negócio na internet, não sei se chegou a ver aí que você postou alguma coisa. Verdade? Não vi. Aperta o play aí pra você ver se é isso aqui que saiu na internet. Fala, Ângelo! Seja bem-vindo! A camisa número 11! Fala, Ângelo! Seja bem-vindo a camisa número 11. Parabéns por essa conquista. Te desejo muita sorte que você faça muitos gols, traga muitos títulos pro nosso Peixão e dê muitas alegrias. Beijo grande, sucesso, boa sorte. Estarei aqui de longe e uma torcida por você, tá? Grande abraço, vai pra cima, pedala, é nóis e faz a galera do Peixão feliz. Valeu, tamo junto! Que é massa! Caralho! Agora é com você! O que foi isso noido? Caralho! Se prepara, mano! Não era o que você queria? Muito, é... Caralho, tô tendo... Não sei o que falar, mano! Tô muito feliz, só tenho que agradecer... Alegre! Alegre! Agora é com você! Vou deixar comigo! Obrigado, mano! Sem palavras! Caralho! Tchau! Parabéns! Não sei o que falar, mano! Aham! Só sem palavras! Só jogar! Obrigado, de verdade! Acho que é isso! É isso aí! Agora... A gente conta com você! Pra nos ajudar aí! Nos seus objetivos! E... Prepara! Vai ser um ano importante pra nós! Um ano de reconstrução! Né? E você faz parte dela! Tá bom? Junto! Sucesso, moleque! É! Para que você sabe melhor que jogar! A camisa 11 significa muito pra mim! Não só pelos jogadores, né? Mas por toda a magia que ela tem! Por toda a beleza que ela tem! Como a 10 também! Mas... É uma felicidade imensa estar podendo mexer a camisa 11 do Santos! Onde jogar os grandes ídolos do futebol brasileiro! Grandes ídolos pra mim! Grandes ídolos mundiais! Como o Neymar! Como o Jonas Eduardo! Como o Pepe! Então pra mim é uma honra! Então... Me leva isso como uma pressão! Como... Uma coisa que... Possa pesar pra mim! Carrego isso como um privilégio! Como uma honra! Que poucos... Poucos jogadores teve, né? E... Cara! Me sinto muito feliz! Muito honrado! E pode... Deixar que... Vou pra cima com... Com alegria! Com todos os jogadores que passaram por ela! E... Deram o seu máximo! Cara! Surpresa que eu não esperava! Fiquei muito preocupado! Porque na hora que me falaram que ele queria falar comigo! Eu imaginei a bronca, né? Já falei... Caraca! Que melhor que eu fiz! Mas... Quando eu cheguei ali que... Que ele me mostrou o vídeo lá, né? Que o Neymar me mandou! Fiquei muito feliz! Não tive reação! Não tive palavras! Pra agradecer a ele! Pra agradecer ao Santos, né? E... Pô, cara! Não tem explicação! É um cara que eu admiro muito! É o meu ídolo! Então eu fiquei muito feliz! Sem reação! Como eu falei... Tá sendo um privilégio pra mim estar podendo me vestir essa camisa! Que tantos craques! Passou a vestir ela! Então... Me sinto muito feliz! E muito motivado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!